Música Vim lá de Brasília e tô amando A Bahia é mais, é linda, tô adorando, tropicalismo na veia E aqui a Bahia mostrando o que é capaz sempre, né? Música Tá ótimo, maravilha, tava precisando desse resgate e foi show de bola Música Parabéns ao governo do estado Ano que vem eu estarei aqui novamente pra curtir o carnaval do Pelorinho Música Quer guardar? Música Música